Está começando, está começando, um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quadraque 4, rua 19, lote 37. Boa tarde, apresados ouvintes da 106.3, Rádio Ilha do Amor FM. Está entrando no ar o programa O que é o Espiritismo? Doutrina que consola, esclarece e educa. Estamos no ar todos os sábados às 17h às 18h, trazendo informações e conhecimentos sobre a doutrina espírita, de forma leve e descontraída. Eu sou Reinaldo Linhares e estarei hoje com vocês na locução deste programa. Aqui no estúdio, contamos com o apoio técnico de Raimundo Souza, João Souza, Marlove e Lindauri Araújo. Hoje, vamos discorrer um pouco sobre Allan Kardec e as obras básicas do Espiritismo. Para falar sobre o assunto, temos a presença de dois ilustres companheiros, José Maria Brito, trabalhador e diretor do Departamento de Estudos da Associação Espírita Emanuel, que fica no Quadraque, palastante espírita e monitor de estudos. Boa tarde, José Maria Brito. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, querido ouvinte. É um prazer estar aqui. Temos também a nossa outra convidada, é Dulcenir Coimbra Moreira, trabalhadora e coordenadora geral do Grupo de Estudos Espírita Meimei, localizado no Parque Xalão e facilitadora do Estudo Livro dos Espíritos. Boa tarde, Dulcenir Coimbra Moreira. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, a todos os ministros presentes. Estamos hoje aqui com todos vocês. Queremos agradecer aos nossos ouvintes de hoje, que hoje acompanham o nosso programa pela rádio e pelo site da rádio. Muito obrigado pela audiência. Lembramos a todos que o nosso programa está nas redes sociais. E esse será um importante canal de diálogo com os ouvintes e um espaço para perguntas, sugestões e comentário. Siga a gente no Instagram e no Facebook, através da busca Programa O Que é o Espiritismo. Ligue e faça sua pergunta pelo 32440864. 32440864. Ou mande sua mensagem via WhatsApp para 98801-6441, 98801-6441. Vamos agora para a nossa roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Para os ouvintes, voltamos agora para conversar com os nossos parceiros em uma roda de conversa bem descontraída em torno desse baluarte do Espiritismo, Allan Kardec. Seremos menos formal, vamos chamá-lo de Brito e do Senito. Tudo bem com você, né? Com certeza. Vamos juntos fazer um bate-bola sobre Kardec e as obras básicas. Minha primeira pergunta aos nobres companheiros é quem foi Hipólite Léon Denizar Rivaio? Quem foi essa personalidade? Essa personalidade, na realidade, o nome dele verdadeiro era Denizar, né? Todos conhecem como Allan Kardec, mas o nome dele era Denizar Hipólite Léon Rivaio. E ele era francês, né? Aos 14 anos, ele foi para a Suíça estudar com o Pestalozzi, com o Pestalozzi, que é o pai da moderna pedagogia. E, chegando lá, ele se sobressaiu, inclusive era monitor das turmas, né? E fez todo o seu estudo lá. A origem dele vem de uma família católica e a escola do Pestalozzi era voltada para os ensinos evangélicos. Mas a origem dele é de uma cidade chamada Léon, na França. E os pais, todos eram católicos, a família eram de juízes e magistrados. Então, ele já tinha uma certa cultura. E foi estudar na Suíça. Fez todo o seu estudo na Suíça, voltando a Paris. Quando volta a Paris, ele funda uma escola que era gratuita, ensinava física, química, matemática. E ele era uma pessoa muito estudiosa. E com o passar do tempo, né? E depois, mais à frente, ele se transforma em Allan Kardec, que ao longo da conversa nós vamos dizer como isso aconteceu. Sim, quer dizer que ele era um estudioso, era um cientista, uma pessoa apreciadora dos estudos. Mas aí eu quero fazer uma segunda pergunta para complementar essa. Por que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec? Reinaldo, essa é uma questão bastante interessante, porque o professor Rivail utilizou essa nova identidade para demarcar as duas fases de sua vida. A de professor, educador laico, autor de várias obras adotadas nas escolas e nas universidades da França, para separar justamente do divulgador da nova doutrina revelada pelos Espíritos. Então, ele usou esse pseudônimo para que pudessem as pessoas não entenderem que ali era o pedagogo, era o professor que estava lançando aquelas obras. E esse pseudônimo de Allan Kardec, ele tem uma origem interessante, e que lhe foi revelado por um espírito chamado Zéfiro, que ele disse que ele fazia parte de uma sociedade druidas nas Gálias, na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 anos antes de Cristo, e nessa existência ele teria se dedicado ao ensino e à filosofia na sociedade celta. Daí ele tomava esse pseudônimo. Ok, quer dizer que ele queria desvincular o nome do cientista, do nome do que estava trazendo a nova missão, do organizador da doutrina que nasceu. Isso, com certeza. A próxima pergunta, eu queria que você me explicasse, qual foi a missão do professor Rivail? Essa missão do professor Rivail foi codificar a doutrina, que hoje nós conhecemos, todos sabem, todos nós espíritas sabemos, que essa foi a grande missão do professor, foi codificar a doutrina espírita. E essa codificação, primeiramente, veio com o livro dos espíritos, a primeira obra, e em seguida vieram as outras quatro obras. Que as outras obras vieram em seguida, a primeira obra, para justamente explicar com mais detalhes o que foi dito no livro dos espíritos. Eu gostaria só de esclarecer ainda, reforçando o que a nossa irmã falou, que referente à missão de Allan Kardec, no dia 30 de abril de 1856, nós vamos encontrar nas várias biografias que foram escritas sobre a vida desse nobre espírito, ele recebeu uma mensagem do espírito de nome verdade, que dizia o seguinte, quanto a ti Rivail, a tua missão aí está, és o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E no dia 12 de junho de 1856, o Espírito da Verdade voltou a se manifestar pela psicografia de outra médium, e ali foi detalhada a missão que ele teria. Caberia o que ao professor, segundo o Espírito da Verdade, organizar e divulgar uma nova doutrina capaz de revolucionar o pensamento científico e filosófico e religioso da época. E isso, com certeza, deve ter deixado o professor muito preocupado, né? Mas não fugiu da raia, não. Não fugiu. Tá certo. Mas então ele teve uma missão muito importante, que foi realmente organizar, codificar, trazer o Consolador para nos esclarecer, né? Mas aí, a doutrina espírita, ela é um acontecimento por acaso ou não? Como é que aconteceu essa doutrina espírita? Não, meu querido Reinaldo, querido ouvinte, saibam que não existe o acaso. O que nós chamamos de acaso é simplesmente porque ainda desconhecemos a causa. A partir do momento que você conhece a causa daquele acontecimento, o acaso deixa de existir como na realidade nunca existiu. Então, a doutrina espírita, ela foi planejada pela divindade, totalmente administrada por Jesus, com o auxílio dos Espíritos superiores. E tudo isso foi feito com a quiescência de Deus nosso Pai. A doutrina espírita é o cumprimento da promessa de Jesus, segundo está anotado lá no livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 15 a 17, 26, que, se vocês quiserem, vão procurar para poder ficar o gostinho da curiosidade. Isso. Então, a doutrina espírita realmente foi tudo planejada, programada e chegou no momento certo? Com certeza. Ok. Mais uma pergunta nesse bloco, eu queria saber o seguinte, qual foi o processo, a dinâmica, o método que Kardec usou para organizar a doutrina espírita? Como foi que ele fez isso? Como foi que ele usou? Qual foi a técnica? Como ele buscou essas informações? Como ele era um cientista, então, ele usou de todos os métodos de um cientista para pesquisar essa nova doutrina. E foi um método experimental. Kardec, no início, quando ele foi chamado para verificar os eventos das mesas girantes, num primeiro momento, ele não acreditou. Ele não acreditava que isso poderia acontecer. Mas, um amigo dele, muito íntimo e muito de confiança, insistiu, insistiu até que ele foi lá para assistir a esse evento. E confirmou. Então, aquilo chamou a atenção dele. E ele procurou estudar. E, justamente, aí começa a aplicação desses métodos científicos, que eram os métodos que ele era habituado. Porque, como nós sabemos, ele era um cientista. Ele tinha livros estudados, aplicados, em Sorbonne, que era a mais importante, uma das mais importantes faculdades francesas. Então, ele era uma pessoa muito séria. E ele era reconhecido já na França por toda essa parte dele, não de espírita, mas de cientista. Então, ele não quis, como já foi falado aqui, ser reconhecido como o professor Rivail, que era conhecido pelas suas obras didáticas. Então, se transformou em Allan Kardec, mudando para Allan Kardec e começou a fazer todas essas investigações. Mas, o método que ele aplicou foi um método científico. E aí, vem os outros métodos, indutivo, medutivo, mas todos eram métodos científicos. E ele, quando ele fazia as pesquisas, ele deixava de lado achismos, conceitos anteriores, preconceitos. Ele partia de um ponto como se nada existisse ainda. E aí, a partir desse ponto, ele começava a fazer esses experimentos, essas pesquisas. E é interessante, Ducemi, que lá no livro Obras Póstumas, o próprio Kardec, ele nos informa como foi que ele fez todo esse processo, quando ele diz assim, apliquei a essa nova ciência como fizeram até então, o método de experimentação. Jamais ocasionei teorias preconcebidas. Quer dizer, ele sempre investigava, como a nossa irmã Ducemi afirmou. Só para complementar essa pergunta, né? Ele, como foi? Onde foi que ele foi colher essas informações? Como foi que ele pegou esse monte de informações para formar esse livro? É engraçado, porque antes, o Allan Kardec, um professor cético, ele não tinha, ele já era um estudioso do magnetismo, mas ele não acreditava nesses fenômenos que estavam acontecendo. E um amigo dele, o Fortier, falou sobre esses fenômenos das mesas girantes. Ele não acreditou. Inclusive, uma frase dele muito colocada nas palestras, essas pessoas dizem, que ele disse assim, que no dia que provassem para ele que mesa tinha cérebro para pensar e nervos para sentir, ele acreditaria. Mas até aí, para ele, isso não passava de um conto de carochinha. Mas aí, um outro amigo, o Carlotti, convidou e ele foi ver. E a primeira, em 1854, ele foi numa reunião na casa da Madame Plaine Maison e ele, então, verificou aqueles fenômenos e ele percebeu, enquanto as pessoas queriam brincar, queriam saber fazer perguntas materiais, ele percebeu que ali havia uma coisa muito séria. Então, ele começou a estudar. E ele, estudando, começou a participar das reuniões, verificou que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos e ele começou a estudar aqueles fenômenos através de vários médios. Primeiro, as irmãs Boldin, a Júlia e a Caroline, uma de 16, outra de 14 anos. Depois, com a Jafé. E esses médios foram que ajudaram ele na concepção, além dos outros médios, que foram mais de 10, que ajudaram ele nessa pesquisa a receber essas informações do mundo espiritual e a organizar numa doutrina que hoje está aí para consolar a todos nós. Então, ele não utilizou uma só pessoa, um só médio. Ele mostrou várias informações em vários cantos do mundo. Exatamente. Era o método universal que ele comparava as respostas. Agora são 17 horas e 45 minutos e vamos continuar com a nossa roda de conversa. Ligue e faça sua pergunta, 3244-08-64, 3244-08-64. Ou mande sua mensagem via WhatsApp pelo número 98801-6441-98801-6441. E vamos continuar com os nossos companheiros, Brito e Dulceni, no nosso bate-bola aqui. Sobre Kardec e as obras básicas. Segundo o site da revista Superinteressante, uma pesquisa de 2012, o Espiritismo, entre as 10 maiores religiões do mundo, é a oitava, de aproximadamente 13 milhões de adeptos. No Brasil, ela é a terceira maior religião do Brasil. O que dificulta o reconhecimento de Allan Kardec e a compreensão da sua mensagem? O que dificulta isso? A mensagem de Kardec? Reinaldo, eu acredito que Allan Kardec, um Espírito preparado, trabalhador da vinha de Jesus, não deseja reconhecimento pessoal. O que ele quer e pede, principalmente a nós Espíritas, é que tenhamos uma profunda compreensão dos ensinamentos da doutrina. E isso só poderá acontecer através do estudo sério e contínuo do Espiritismo. Então, eu tenho certeza que, apesar de nós reconhecermos o grande trabalho que ele teve em organizar, mas ele não quer esse reconhecimento. Ele quer, sim, que a doutrina cresça, que seja maior do que todos nós, para que ela possa frutificar e dar frutos através das nossas boas ações. E isso, Brito, nós vamos conseguir com o esforço pessoal de cada um de nós. Porque quando nós nos propusemos a estudar as coisas, essa doutrina, ela é maravilhosa. E quando nós nos propomos a estudá-la, nós conseguimos caminhar, avançar como Espíritos eternos que somos. Então, muitas das vezes dizemos assim, ah, não consigo ler, não consigo ler, não consigo ficar quieto para ler. É muito difícil os livros do Allan Kardec. E, na verdade, não são. São muito fáceis. Ele conseguiu pôr no papel de uma forma muito didática e muito simples. O que nos falta é muita boa vontade e um pouco de coragem para enfrentá-los. E também, hoje em dia, tem os livros com as letras grandes, com as letras pequenas, com figuras. Então, tem a internet aí, tem o Kardec Pedia, que é maravilhoso, que é um site maravilhoso, que todas as obras estão lá disponíveis. Então, o que nos falta, muitas das vezes, é vontade e muita coragem. Então, a compreensão da mensagem de Kardec está faltando a gente buscar, compreender, estudar, né? Para que ela traga mais, para que isso seja o reconhecimento, nesse sentido que a gente gostaria. Mas me diga mais uma coisa, meus amigos, qual foi a contribuição de Kardec com o advento da doutrina espírita para o pensamento humano? Essa aqui é interessante, essa pergunta, viu? E, para que a gente possa responder essa pergunta, nós precisamos lembrar da questão 799 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos reveladores da doutrina de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? E os Espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. E aí nós acrescentamos que hoje a doutrina espírita ela faz com que nós possamos nos unir nas nossas diferenças. Não é, Dulcine? Isso é verdade. Então, a doutrina espírita, ela nos mostra qual o caminho que temos de seguir. Porque essa nossa vida aqui terrena, não é a nossa verdadeira vida. É só uma passagem e temos de aproveitá-la da melhor forma possível. E sabendo de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui nessa passagem. E tem uma outra questão do livro dos Espíritos, que é a 919, que diz assim, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os Espíritos nos respondem. Conhece-te a ti mesmo, como já dizia um sábio da antiguidade. Antiguidade. Bom, então, vamos tentar responder aqui a pergunta de um ouvinte. Um ouvinte, a Fátima Vede, fez uma pergunta. Os Espíritas sabem que a doutrina espírita é a terceira revelação. Como explicar ou passar para as outras pessoas essa verdade? É interessante. As pessoas questionam de outras religiões, elas nos questionam perguntando realmente por que nós Espíritas dizemos que a doutrina espírita é a terceira revelação, é o Consolador Prometido, e é claro que se nós formos voltar os nossos olhos ao passado, nós vamos encontrar a primeira revelação na pessoa de Moisés, a segunda revelação na pessoa de Jesus, e a terceira revelação que foi uma promessa de Cristo, como eu falei anteriormente, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus promete enviar um outro Consolador, nós não podemos jamais imaginar que um outro Consolador viria na figura de uma pessoa, mas sim na figura de uma doutrina administrada por Jesus, que poderia ficar conosco eternamente. E mesmo porque é uma doutrina, que iria nos dizer muito mais coisas que Jesus não poderia dizer naquela época, e relembrar, ou seja, lembrar aquilo que nós esquecemos. Aí as pessoas dizem, não, mas o Consolador veio com a Pentecostes, com o Pentecostes, aí você pergunta, poxa, mas como de tão pouco tempo, os apóstolos, os discípulos, poderiam ter esquecido os ensinamentos de Jesus? Então, são questionamentos que as pessoas devem se fazer. Nós, Espíritas, acreditamos que o Espiritismo é a terceira revelação, é a promessa de Jesus que se cumpre, porque Ele consola, esclarece e educa, e traz de volta os ensinamentos de Jesus, de maneira simples, como Ele pregou quando Ele esteve aqui fisicamente. E o que pode ser, ficar eternamente conosco, é os Espíritos mesmo, que são eternos. Exatamente. Então, isso concretiza essa ideia, né? Uma doutrina. Uma doutrina, justamente. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre as obras básicas. Já falamos bastante de Kardec, algumas pinceladas sobre as obras básicas, mas vamos falar um pouquinho de obras básicas. Quais são os livros que compõem as obras básicas? O primeiro livro escrito por Kardec foi o Livro dos Espíritos, que é considerado o basilar da doutrina espírita. Em seguida, vieram os outros livros, quatro livros. Mas esses outros quatro livros, eles vieram justamente para esclarecer mais o que já constava no Livro dos Espíritos. A primeira parte trata das causas primárias, porque o Livro dos Espíritos, na realidade, ele tem 1.019 questões, né? E ele foi dividido em quatro partes. Então, a primeira parte trata das causas primárias, que é Deus, né? Da criação do Espírito, da matéria, do fluido vital. E se encontra da primeira a 75 das questões do Livro dos Espíritos. E aí, esse livro é chamado a Gênesis. E aí, o segundo livro trata da relação dos Espíritos com o mundo corporal e o mundo espiritual, que é o Livro dos Médiuns, que é a prática da doutrina espírita, que vai da questão de 76 até a 613. Então, nesse livro, consta essa parte que vai falar do Espírito, da encarnação, porque temos encarnação e reencarnação. Normalmente, se fala só, ah, reencarnados, é reencarnação, mas temos reencarnação e reencarnação. E aí, nós encontramos nas questões, tá? Nas questões 132, que fala da encarnação. E da 232, que fala da reencarnação. E outros tópicos, né? Retorno ao mundo espiritual, emancipação da alma, tudo nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. E tem a terceira parte, que são as leis morais. Esse livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. E as questões relativas a essas leis morais se encontram nas 614 até 918. E nós vamos encontrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, todas essas leis morais, que são as leis de adoração, lei do trabalho, lei do progresso. São 11 leis, né? Justiça, amor e caridade, né? Então, e a quarta parte, que é a última, são... A quarta parte trata das esperanças e das consolações. É a forma como o Espírito utiliza essas leis ou não utiliza. Que o livro é o céu e o inferno. Então, todo esse conteúdo do Livro dos Espíritos é desmembrado nos livros seguintes. São os quatro livros seguintes que o Allan Kardec escreveu. Eu gostaria só de acrescentar, porque geralmente as pessoas acham que, para entender a doutrina espírita, basta estudar o Pentateuco, que foi o que Dulceni apresentou agora, os cinco livros. Mas nós temos toda uma outra obra espírita de Allan Kardec, que é a Revista Espírita, que foi lançada a partir de janeiro de 1858, e até abril, embora Kardec tenha desencarnado em março, mas ele deixou março e abril já pronta. Então, nós temos aí uma Revista Espírita, que justamente foi o laboratório de onde ele tirou muitas das questões que estão nos livros. E nós temos também um livro que foi publicado em 1859, que é o que é o Espiritismo, que Allan Kardec recomenda que todo aquele que queira estudar, primeiro, leia o que é o Espiritismo. Ok. Eu queria que vocês me explicassem uma coisa aqui. Vocês falaram do livro O Céu e o Inferno. Eu queria perguntar o seguinte, esse livro reafirma o Céu e o Inferno, ou desmistifica o Céu e o Inferno? Bem, o Céu e o Inferno são estados de consciência. Não existe o Céu e o Inferno como um lugar circunscrito, localizado. Isso é uma criação do homem, é uma criação para que a gente possa ficar sob aquela doutrina do medo, não faz isso. Eu me lembro muito quando uma mãe cantava aquela música do Boi da Cara Preta, olha só, inventando coisa para que a gente pudesse ser bonzinho. E assim o homem tem feito com o homem. Os homens mais inteligentes, mais sábios, têm dominado justamente pelo medo. E esse medo do Inferno, às vezes, termina fazendo com que a pessoa seja descrente. Eu conheço muitas pessoas que dizem, Ah, eu não acredito que um Deus tão justo, misericordioso, seja pior do que um pai terreno. Porque um pai terreno, um pai, uma mãe, ele quer a felicidade do filho, ele dá não sei quantas infinitas oportunidades, e Deus quer justo e misericordioso, como toda doutrina cristã aceita, que é um dos atributos de Deus, justiça e soberana caridade. Como é que pode? Deus querendo que a gente vá para o céu e o inferno. Então, é um estado de consciência. Brito, céu e inferno, dentro de cada um de nós. Quando fazemos o bem ou fazemos o mal. E aí a nossa consciência nos diz. Exatamente. Beleza. Gente, nós temos muita pergunta para fazer sobre esse tema. É um tema que dá para a gente passar uns 3, 4, 5 programas. Então, nós teremos a oportunidade ao longo dos nossos programas de voltar a falar sobre esses temas, que são temas muito importantes, principalmente as obras básicas, que a gente vai precisar em vários programas falar um pouco mais detalhado, entrar mais nesse... Confira agora a Agenda Espírita. Voltamos, prezados ouvintes, agora nós vamos para a nossa Agenda Espírita. Hoje, o Centro de Vivência Espírita está completando 36 anos de fundação. Nossos parabéns a esta casa de acolhimento, esta casa que tem várias obras voltadas ao amparo social. Então, o Centro de Vivência Espírita está localizado na Avenida Henrique Leal, número 100, Coabia, Niu 3. E hoje tem uma palestra muito importante, que seria importante, interessante a gente participar, que começa às 20 horas. A paz do Cristo e a paz do mundo. Parabéns ao Centro de Vivência Espírita pelos 36 anos de fundação. Neste mês de fevereiro, teremos um destaque a realizar a 85ª Manhã Musical, quase não sai, a ser realizada na Associação Espírita Emano, localizada na Rua 19, lote 37, no Coatrac 4. Amanhã. E temos também, no dia 17 de fevereiro, a realização da 3ª Conversa Fraterna com as Casas Espíritas, que este ano vai ser debatido o tema Acolhimento na Casa Espírita. O encontro será realizado no Centro Espírita Eurípedes Bazanufo, no bairro da Alemanha, na Avenida dos Franceses 722. O Carnaval está se aproximando, vamos falar do Carnaval Espírita, que é nossa 39ª Conésima, confraternização Espírita do Maranhão, que este ano acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março, no Auditório da Fama Pitágoras. As inscrições já estão abertas e estão custando R$ 60. Este ano, os palestrantes desse grande evento serão nosso querido Marcel Mariano, da Bahia, e o nosso querido amigo André Siqueira, do Distrito Federal. Os dois são velhos conhecidos espíritas maranhenses. O tema da Conésima será o Consolador Prometido e, paralelo ao Conésima, temos a Conésminha, voltado para as crianças, e a Conésia, voltado para os jovens, que estão custando R$ 35. Todas as inscrições, tanto para adulto, como para jovem e criança, têm direito a dois almoços, almoço de domingo e de segunda-feira. Esses e outros eventos podem ser consultados no site da Federação Espírita do Maranhão, www.fema.org.br. Lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo que o nosso programa está sempre de portas abertas para divulgar os seus eventos. Acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, programa O Que É o Espiritismo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo programa e queremos registrar que foi um grande prazer estar com vocês. Toda a nossa equipe se esforçou muito para realizar esse programa. Estamos felizes e honrados com a sua audiência e agradecemos a todos aqueles que estão vibrando pelo nosso sucesso. No sábado que vem, nós estaremos de volta no mesmo horário com a locução José Maria Brito, com a participação especial de seu Antônio, Antônio de Pádua da Associação Espírita Emano, de nossa querida amiga Fátima Verde da Associação Espírita Ismael. Para fechar com chave de ouro, vamos pedir ao nosso convidado que responda uma pergunta. Defina, Allan Kardec, apenas uma frase. Um grande trabalhador da vinha de Jesus. Kardec foi o amor e a caridade através das suas obras. Verdade. Então, está definido, eu não vou falar porque eu não tenho palavras. Depois que vocês falaram, eu não tenho mal o que dizer. Kardec foi realmente o baluarte, o espírito que veio até nós trazer todo o conhecimento dessa doutrina. Meus amigos, já falamos muito hoje, vamos continuar. vamos agradecer, vamos agradecer a todos, agradecer a Deus e a espiritualidade por essa oportunidade de falar sobre a doutrina espírita e finalizo aqui desejando uma semana abençoada a todos e lembramos que nosso próximo sábado estaremos juntos e que nossas redes sociais estão esperando sua visita para sugestões, comentários e perguntas. finalizamos o nosso programa de hoje com a mensagem de autoria do Espírito Tandé Luiz, psicografia de Francisco Cânio Xavier. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi, o amanhã, outra vez, não venham. que Deus ilumine a vida de todos vocês. Um bom fim de semana.